30 processos 48.500, 70.48.2013.67 e 70.49.2013.10 Declaração de atividade pública para fim de instituição de servidão administrativa em favor da usina de energia eólica Carcara 1 SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão de 12KV Carcara 1, Carcara 2 em favor da usina de energia eólica Terral SA das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão de 12KV Terral e Carcara 2 localizada no Rio Grande do Norte Diretor relator, doutor André Pepitone Mesmo com textos anteriores, passo a leitura do dispositivo Diante do exposto, considerando que consta dos processos 48.500.0070.48.2013.67 e 48.500.0070.49.2013.10 voto por negar a declaração de atividade pública para fim de instituição de servidão administrativa das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão de 12KV Carcara 1, Carcara 2 requerida pela usina eólica Carcara e de áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão de 12KV Terral Carcara 2 requerida pela usina eólica Terral SA localizada no Rio Grande do Norte Os diretores aqui tratam-se de uma negativa Então, fui no embalo aqui do Def Como diz o diretor-geral no automático Acho prudente aqui então ler o relatório e o voto Bom, relatório A usina de energia eólica Carcara 1 e a usina de energia eólica Terral requereram em 8 de novembro de 2014 a DUP para instituição de servidão administrativa das áreas de terra localizadas no Rio Grande do Norte conforme o quadro 1 As outorgas e responsabilidades de acesso encontram-se descridas no quadro 2 As usinas eólicas solicitaram à superintendência de concessão e autorização de geração em 29 de agosto de 2013 o compartilhamento de uma subestação elevadora de 12KV para 230KV localizada na zona de implantação de eólica Carcara 2 e de uma linha de transmissão de 230KV até a subestação Mossoró 2 da Cheste sendo que uma linha de transmissão de 12KV com dois alimentadores conectará a central eólica Carcara 1 ao barramento de 12KV da subestação Carcara 2 e uma linha de transmissão de 12KV com dois alimentadores conectará a central eólica Terra 1 ao barramento de 12KV da subestação Carcara 2 Em conformidade com a portaria 132 de 2013 a SCG encaminhou essa solicitação ao Ministério de Minas e Energia por meio dos ofícios 2167 e 2168 ambos de 19 de dezembro de 2013 E por meio dos ofícios 159 e 160 de 2014 a SCG informou as eólicas que elas não estavam autorizadas a construir as linhas de transmissão 12KV Carcara 1, Carcara 2 e Terral Carcara 2 e que a NEO não teria competência para deliberar os requerimentos de duplo na forma apresentada As autorizadas protocolaram então, em 31 de março de 2014, recursos administrativos em face desses ofícios argumentando que a não liberação fundiária da faixa de servidão estaria prejudicando o cronograma de construção das linhas de transmissão E após as diligências, a superinfinência de concessão e atualização de transmissão analisou o pleito e manifestou-se desfavoravelmente a emissão da DUP conforme nota técnica 94 ao relatório Procuradoria Matéria prevista no artigo 29, inciso 8º da lei 8987 Matéria com competência delegada para a NEO por meio do decreto 4970 de 2004 Matéria de licenciamento do âmbito de discricionalidade da diretoria está em condição de ser deliberada Senhores diretores, constata-se nos autos que a solicitação de compartilhamento da substação elevadora está em análise no Ministério e na EPE Então, nós não podemos contar como certo o compartilhamento da substação Ademais, a autorização para a alteração do sistema de transmissão de interesse restrito das usinas ainda não foi emitida pelo Ministério embora já encaminhada pela SCG ao poder concedente Então, aqui o pleito é nos anteciparmos a decisão do Ministério que não é adequada Acho que a decisão que já proferi, todos conhecem Nós estamos negando nesse momento mas quando dá análise, caso o Ministério venha a catar aí sim o pleito pode ser recepcionado O que acontece é que o pleito, nesse momento, podemos chamá-lo de prematuro Consoante o artigo 10 da lei 9074-95 cabe a NEO declarar a utilidade pública para fim de desapropriação e instituição de servidão das áreas necessárias à implantação das instalações E na instrução processual, SCT destacou que o pedido de duplo está incompatível com as outorgas e que o sistema de interesse restrito da central de geração está estritamente vinculado àquele outorgado Não se pode deferi-lo nesse processo pelas seguintes razões Que as instalações de interesse restrito constantes da outorga de geração são propostas pelo gerador No entanto, elas são analisadas e aprovadas pelo poder concedente e tecnicamente detalhadas no ato da outorga tendo em vista que elas poderão ser utilizadas de acordo com as necessidades sistêmicas e que as características técnicas do sistema de transmissão de interesse restrito estabelecidas na outorga influenciam a definição da largura da faixa Além disso, esclarece o artigo 4º da resolução 560 de 2013 que para a emissão de duplo é necessário o envio das características técnicas da linha de transmissão bem como da poligonal da área objeto da solicitação da duplo, dentre outros documentos Em suma, a vedação decorre do fato de que a autorização para a construção dessas instalações ainda está em análise no planejamento e que caso haja alteração nessas características técnicas dessas instalações, a área ser declarada de cidade pública também pode ser alterada Então seria isso, o dispositivo já procuraria negar o pleito pelo fato de ainda estar em análise a nova concepção de conexão no Ministério Ok, em discussão Eu só queria fazer uma observação que estou um pouco mal para a gente que é da área Na verdade isso é uma linha de distribuição, né? De 12KV, né? Não, é de geração Como? É de geração, né? É da usina geradora com a... É a instalação de caráter exclusivo que conecta a usina no sistema Eu estou entendendo, mas com 12KV 12KV é o nível de distribuição A gente está chamando de sistema de transmissão Na verdade é o sistema de distribuição Na realidade é o sistema de conexão da geração É só porque é geradora, né? Sim, mesmo geradora, mas A característica de distribuição, transmissão, alta tensão Não se dá pelo nível de tensão Quer dizer, quando é 12KV, até 15KV é a distribuição Mas tudo bem, só uma observação Não, mas vamos fazer o ajuste aqui Eu vou me referir à linha como a linha de conexão da geração Porque também não é transmissão Está impreciso mesmo Ok, então, em votação Eu voto com o relator Também acompanho o relator Também voto com o relator O Proclamado Cretúria decidiu Por negar a declaração de solidariedade pública Para fim de instituição de servidão administrativa Das áreas de terra necessária A passagem Na verdade, a instalação de uso exclusivo Da geração De uso dedicado De 12KV Carcara 1 e Carcara 2 Requerida pela usina de energia eólica Carcara 1 SA E de área de terra necessária A passagem dessa instalação De acesso ao sistema de transmissão 12KV Terral Carcara 2 Requerida pela usina de energia eólica Terral SA Localizada no Rio Grande do Norte Esse é o último Então, esse era o último processo Da pauta da nossa reunião Declaro encerrada Essa 14ª reunião Público-Ordinária da Diretoria Boa noite a todos E aí E aí